Juiz volta atrás e autoriza processos de monopólio contra a Meta. Confira essa história. A Meta, empresa dona dos serviços Facebook, WhatsApp e Instagram, deve mesmo ser processada formalmente pela Federal Trade Commission, FTC, principal órgão regulador de atividades comerciais nos Estados Unidos. O juiz James Boasberg, do Distrito de Colômbia, revisou uma decisão que ele mesmo tomou em julho de 2021, quando negou o andamento da ação judicial da FTC, que acusava a empresa de monopólio e práticas anticompetitivas de mercado. A acusação é fruto de uma investigação de anos da FTC. Mas que teve argumentos considerados insuficientes na primeira tentativa. Agora, entretanto, Boasberg alega que o documento refeito traz consistência o suficiente para levar o caso ao tribunal. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva! E aí 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 E aí